O sermão que eu quero trazer hoje para os irmãos, ele pode ter dois títulos, quatro verdades que a igreja nunca pode esquecer, ou as marcas de uma verdadeira igreja. Então eu gostaria que os irmãos entendessem que esta igreja, a Iepaz, e todas as demais igrejas que servem ao Senhor em espírito e em verdade, elas nunca poderão sobreviver como igreja, se elas não permanecerem nessas quatro verdades centrais que nós falaremos hoje através da palavra de Deus. A reforma protestante, ela começou também com o questionamento dos reformadores ao tipo de eclisologia que existia em sua época. A igreja católica romana dizia que ela era a igreja verdadeira, porque, segundo eles, era a igreja mais antiga. Os reformadores respondiam dizendo que essa não pode ser uma marca da verdadeira igreja. Antes, a marca de uma verdadeira igreja está na fidelidade à palavra e aos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. De lá para cá surgiram várias denominações, cada uma reivindicando ser a verdadeira igreja de Cristo. Por exemplo, a igreja católica acredita que ela é a verdadeira igreja, as demais são todas igrejas falsas. A igreja adventista do sétimo dia, por exemplo, acredita que ela é a verdadeira igreja, porque, segundo eles, eles são o povo que tem os mandamentos de Deus e, principalmente, o povo que restaurou um mandamento, segundo eles, que havia sido esquecido, que é o sábado. As testemunhas de Jeová, por exemplo, acreditam que são a verdadeira igreja de Deus, de Jeová na Terra. Eles não usam o nome igreja por diversos motivos, mas o povo de Jeová na Terra são eles. Por quê? Porque eles são aqueles que restauraram, alegadamente, o nome Jeová. A igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias também reivindica ser a verdadeira igreja, porque, segundo eles, eles são o povo que restabeleceram, restauraram o verdadeiro sacerdócio. Então, cada uma dessas denominações, elas acreditam ser a verdadeira igreja. Então, nós podemos perguntar, quais são as marcas de uma verdadeira igreja de Cristo? E nós podemos encontrar isso nos evangelhos. Os irmãos sabem que nos evangelhos só existem dois versículos, duas passagens, onde o nome igreja é mencionado. Em nenhum lugar mais você vai encontrar o termo igreja. Por exemplo, nós temos em Mateus capítulo 16, versículo 18, e Mateus, ainda, capítulo 18, versículo 19. No original, do qual foi escrito o livro de Mateus, o grego, a palavra igreja é eclésia. É uma palavra que vem também do Antigo Testamento. A eclésia era a assembleia, a reunião do povo, um povo chamado para fora, um povo que se reúne para discutir apólios. Essa era a ideia grega de eclésia. Então, os escritores do Novo Testamento encontraram nessa palavra uma analogia perfeita para denominar o povo de Deus. Por exemplo, no Antigo Testamento, a palavra para assembleia é carral, que é uma assembleia do povo de Deus. Também eles usavam muito quando o Antigo Testamento foi traduzido para o grego, porque o Antigo Testamento foi escrito no hebraico. Mas houve uma tradução para o grego, chamada de a tradução dos setentas, ou da LX. Nessa tradução, eles usaram não só eclésia para se referir ao povo de Israel, mas também a palavra sinagogê, de onde vem a palavra sinagoga. Então, sinagoga também é uma reunião dos israelitas, do povo de Deus. Agora, a palavra eclésia, por que os cristãos não usaram sinagogê e sim eclésia? Porque eclésia ela é mais restrita. É a ideia grega de um povo que possui direitos, que foi chamado para fora para discutir as coisas do seu reino, da polis. Essa é a ideia da igreja. Um povo remido, separado, selecionado por Deus, com direitos, que é chamado agora para administrar o reino de Deus, através da unção que Deus dá para eles aqui na terra. Então, essa é o sentido de igreja. Mas a igreja, ela não se resume apenas aos templos, às paredes. Nós podemos chamar isso de igreja, isso de fato é uma igreja. Mas a igreja, ela vai além das suas paredes. A igreja, ela não é um organismo. Aliás, ela não é uma organização, ela é um organismo. A igreja, ela não é um clube onde você paga 10% e você pode ter direitos para ter votos, para ter palavras, para poder dar a sua palavra, fazer a sua administração. A igreja não é isso. A igreja também não é uma comunidade social. A igreja não é uma denominação apenas. A igreja, ela vai muito além disso. A igreja, ela é um mistério, segundo Paulo, em Colossenses, capítulo 1, e 26. É um mistério que esteve oculto durante todo o tempo e foi revelado apenas no Novo Testamento. A igreja é um povo diferente, segundo 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32. E a igreja, ela é representada também nas igrejas locais. Nós costumamos chamar de igreja o corpo de Cristo. De fato, o corpo de Cristo, que é a reunião de todos os cristãos durante todos os tempos, ele é o corpo de Cristo. Ele é a igreja também. Mas só que existe também a igreja local que é uma representação desse corpo. E a igreja local, eu quero falar para você, que ela não passa a largo dos olhos de Cristo. Quando você vai para Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3, onde Jesus manda João escrever as cartas às sete igrejas, você percebe que aquelas igrejas são igrejas locais. Mas apesar de serem igrejas locais, Jesus conhece a história de cada uma daquelas igrejas. Jesus sabia quem era cada um, aqueles que davam trabalho na igreja. Jesus sabia quem eram os lutadores da igreja, quem eram os fiéis que estavam guerreando na igreja. Quem eram aqueles que buscavam ele e aqueles que atrapalhavam o povo de Deus. Jesus sabia os pontos positivos e os pontos negativos. As bênçãos, os trabalhos e os podres daquelas igrejas. Então, Jesus conhece cada passo da igreja local, cada história da igreja local. Eu quero falar para você, durante esses 29 anos, Jesus conhece a história dessa igreja. A história dessa igreja não passa a largo dos olhos de Cristo. Ele conhece a história dessa igreja. Como ele conhece essa história das outras igrejas que servem a ele em espírito e em verdade. Então, eu quero, assim, convidar os irmãos a meditar em alguma, trazer algum dom espiritual com os irmãos em Mateus capítulo 16 versículo 13 ao 19. Mateus capítulo 16 versículos 13 ao 19. nós vamos meditar no que Jesus falou sobre a igreja. E qual é o dom que nós podemos repartir, que o Espírito Santo quer que nós repartirmos agora através dessa pregação? Mateus capítulo 16 versículo 13 e versículo 19. Ao versículo 19. Todos acharam? Amém? Diz assim Pois também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Para nós entendermos completamente esse versículo nós temos que entender o contexto o contexto histórico cultural religioso em que Jesus chama os seus discípulos e profere essas palavras quando Jesus ele profere essas palavras dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja e eu digo que tu és Pedro sob esta pedra edificarei a minha igreja ele estava numa cidade chamada Cesareia de Filipe Cesareia perdão de Filipe também era conhecido como Panias em homenagem ao Deus Pan no antigo testamento essa região era uma região de muita idolatria também conhecida como Baal Gade está lá em Josué capítulo 11 versículo 17 onde também morou Bazan ou rei Og o rei que era o pai dos gigantes da antiguidade sempre foi considerada uma região onde havia muita idolatria muitas superstições muito paganismo porém uma cidade importante com vários portos uma rota comercial muito importante e era o local mais pagão daquela região da Palestina abaixo havia o Monte Hermon e sobre o Monte Hermon o Monte Hermon era uma rocha muito forte muito sólida no Monte Hermon naquela região eles haviam construído três templos para três deuses pagãos ali era cultuado o próprio Deus Pan era cultuado uma deusa uma deusa que celebrava a violência e a ira existia também um outro Deus que era celebrado ali através do seu templo próximo àqueles templos irmãos principalmente ao templo do Deus Pan havia uma caverna os habitantes daquela região acreditavam que naquela caverna os espíritos dos mortos subiam através de uma fenda e ali era conhecido como a porta do Hades aquela grande fenda naquela caverna próximo ao templo de Pan era conhecido como a porta do Hades agora você está conseguindo entender os trocadilhos que Jesus está tentando fazer Jesus sempre faz isso nos evangelhos ele usa uma situação para trazer uma lição espiritual para os seus ouvintes aí nós perguntamos por que que Jesus ele usou a figura de uma pedra para falar sobre a sua igreja sobre a edificação da sua igreja ele diz e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja é simples eles estavam bem próximo a esses três templos os três templos eram construídos na rocha do monte irmão é como que Jesus estivesse falando olha vocês estão vendo aqueles templos construídos por homens sobre aquela rocha não será assim a reunião do meu povo não será assim a minha igreja a minha igreja ao invés de construir sobre uma rocha feita por homens eu vou edificar eu vou construir a minha igreja sobre esta rocha Zeus Pan e Neméfis eram os deuses que eram cultuados naquele monte através daqueles templos o que Jesus estava querendo dizer irmãos para os seus discípulos é eu não estou construído uma organização eu não estou construindo um templo meramente feito por mãos de homens eu estou construindo um organismo vivo através do Deus vivo que sou eu mesmo então a igreja ela não é um templo a igreja não é paredes a igreja ela é um organismo vivo porque ela é construída nas bases de um Deus vivo e é por isso que essa igreja ela tem triunfado durante dois mil anos os impérios passaram os impérios chegaram nos seus apogeus e caíram a igreja continua a igreja continua sabe aquela música do eu não me lembro agora o nome do cantor que ele fala que tentaram destruir a base da igreja e aí mataram alguns cristãos sabe qual que é mas aí o que aconteceu sem ela a terra segundo a música não polvoria o céu e começaram a matar muitos cristãos mas quanto mais matava cristão como diz Tertuliano um dos grandes pais da igreja quanto mais mata cristão mais eles crescem de modo que ele falava que o sangue dos cristãos é a semente da igreja quanto mais cristão matava é como se tivesse semeando mais cristãos e a igreja crescia e prevalecia enquanto o império romano estava caindo a igreja estava crescendo sabe por quê porque a igreja não é meramente um templo construído numa rocha ela é construída sobre o próprio Deus o próprio Senhor Jesus Cristo se essa igreja está sobre essa rocha essa igreja que aí é paz ela nunca irá cair nunca irá cair essa pedra irmãos ela não pode ser por exemplo Pedro como diz a igreja católica os católicos acreditam que Pedro é esta pedra mas Jesus deixou bem claro fazendo um trocadilho tu és Petrus e sobre esta Petra Petrus é uma pedra é um pedregulho enquanto que Petra é uma rocha sólida inabalável ele está dizendo Pedro você é Petrus você é uma um pedregulho agora eu edificarei a minha igreja sobre não o Petrus mas sobre mas sobre a Petra que é a rocha estou edificando sobre mim mesmo e ele diz e sobre esta não sobre esse Petrus mas sobre esta Petra eu estou edificando a igreja de modo que Jesus é essa pedra e nós podemos visualizar isso por todo o Novo Testamento e o Antigo Testamento também por exemplo Efésios capítulo 2 diz que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina em Mateus capítulo 21 o próprio Jesus fala que ele é a pedra cujos edificadores rejeitaram mas foi bosta por cabeça e a pedra de esquina depois nós temos Salmos Davi no capítulo no Salmo 18 versículo 2 e no 33 3 ele diz o Senhor é a minha rocha em Isaías capítulo 44 versículo 8 está escrito porventura há outro Deus fora de mim não não há outra rocha que eu conheça então Jesus é a pedra no qual a igreja está edificada você pode dar glória a Deus por isso? a igreja nunca poderia estar edificada sobre o Petrus uma rocha pequenininha imagine você pegando várias pegando várias pedrinhas formando uma quantidade enorme vamos supor que a gente conseguisse reunir todas as pedrinhas pequenas e enchesse esse terreno dessas pedrinhas e fizesse dessas pedrinhas o alicerce para construir esse templo quanto tempo você acha que esse tempo duraria? rápido ele ia desabar por quê? porque o alicerce deste templo tem que ser construído sobre algo firme forte inabalável se Jesus tivesse construído a igreja sob Pedro a igreja há muito tempo teria desabado qualquer homem qualquer anjo já não teria sido um alicerce forte para a igreja mas ela não desabou ela continua sendo vencedora porque ela está sobre uma rocha inabalável não uma outra rocha que eu conheça a não ser o nosso Deus único e suficiente e poderoso salvador Jesus Cristo esse é o nosso grande Deus irmãos a igreja e a paz está edificada sobre essa rocha pastor? vocês estão edificados sobre essa rocha irmãos? amém então vocês nunca irão cair porque Jesus é uma rocha firme e se você está plantado nele você está firme o próprio Jesus contou uma história olha se você for construir a sua casa em dois lugares na areia e na rocha você vai ter situações diferentes o homem que construiu sobre a areia veio o vendaval veio o mar veio tudo deu contra aquela casa porque ela estava construída sobre um local que não é firme ela veio abaixo mas aquele que construiu sobre a rocha ela está lá firme veio o vento veio a tempestade deu contra aquela casa e ela continuou firme porque estava sobre a rocha qualquer qualquer pessoa que firma sua fé no homem em mero sistema firma sua fé em meras emoções em meras experiências uma hora ele vai cair porque não tem base sólida são bases frágeis mas quando você firma sua fé em Jesus Cristo você nunca será abalado nunca será abalado então eu quero falar sobre quatro verdades irmãos que a igreja nunca poderá esquecer jamais a primeira verdade é que a igreja está fundamentada nesta pedra chamada Jesus Cristo ela precisa de uma fundamentação sólida e onde nós estamos fundamentados em Cristo como assim pastor como está fundamentado em Cristo veja bem nós estamos fundamentados em Cristo quando nós estamos fundamentados nos ensinos e na doutrina de Cristo em 1 Timóteo Paulo ensina a jovem pastor dizendo se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade é orgulhoso e nada atende qualquer cristão que se chame cristão e que se julgue ter nascido de novo ele precisa estar fundamentado nos ensinamentos e na doutrina de Cristo nós temos vários ventos de doutrinas hoje em dia parece ensinamento de Cristo mas são ensinamentos de homens e é por isso que você vê muitos escândalos na televisão é por isso que o mundo condena esse tipo de cristianismo sabe por quê? porque não estão fundamentados na verdadeira doutrina ensinamento de Jesus mas ensinamentos de homem que parece o ensinamento de Cristo quantas heresias foram denunciadas desse púlpito quantos seminários foram feitos aqui para denunciar heresias falsos ensinamentos doutrinas destruidoras que estão levando as pessoas para o inferno e elas achando que estão no caminho correto não são doutrinas de Cristo não são ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo a igreja está fundamentada também na morte de Cristo é o que a morte do Senhor fez ali na cruz do Calvário aquela experiência que Cristo nos deixou na cruz do Calvário de ser o Cordeiro de Deus de ser a expiação para o mundo perdido a igreja está fundamentada nessa morte talvez seja a única religião do mundo em que se gloria na morte do seu fundador todas as demais religiões se gloriam em alguma coisa do seu fundador vivo nós nos gloriamos na morte do nosso fundador sabe porquê? porque é a morte de Cristo que nos traz vida é através da cruz que nós recebemos a vida eterna é através da cruz que nossos pecados foram perdoados é através da cruz que a era de Deus foi aplacada é através da cruz que nós recebemos a adoção de filhos de Deus é através da cruz que Deus passa largo de não nos nos punir é através da cruz que nós nos livramos do inferno é através da cruz que nós conseguimos o céu é através da cruz que nós conseguimos acesso à presença de Deus é através da morte de Cristo a igreja está fundamentada em Cristo quando ela se fundamenta na morte do Senhor Jesus é por isso que toda pregação numa igreja não pode ser uma pregação que fuja da cruz de Cristo a cruz de Cristo tem que ser o centro Paulo disse eu não vos deixei de anunciar nada mais nada menos do que a cruz de Cristo tudo que eu prego é a cruz de Cristo porque é ela que é o fundamento no qual nós temos que nos basear baseando na na morte do Senhor Jesus Cristo estamos nos baseando e fundamentando no próprio Jesus mas também não é só na morte de Cristo a morte de Cristo é apenas o primeiro do processo existe um outro processo chamado ressurreição a igreja está também fundamentada na ressurreição de Cristo Paulo diz lá para os corintios se Cristo não ressuscitou vãe a nossa fé a ressurreição é o sim de Deus para o sacrifício da cruz a ressurreição é a vitória do cristão porque Cristo venceu a morte em nosso lugar se Cristo venceu a morte e nós estamos em Cristo quer dizer que nós venceremos a morte também não há razão para o cristão ter medo da morte a morte apenas agora um meio rápido de nos levar à presença de Deus o apóstolo Paulo fala logo estou partindo Timóteo logo estou partindo estarei logo na presença do Senhor o meu desejo é partir e estar com Cristo eu vou deixar esse corpo logo logo estou deixando esse corpo e logo logo estarei imediatamente na presença de Deus é num piscar de olhos o cristão morre já está na presença do Senhor e tudo isso irmãos todos esses benefícios espirituais é devido à ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo ele abriu acesso ao Pai através da sua ressurreição e é por isso que o cristão tem que estar fundamentado não só na morte mas também na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo e é por isso que o mundo tem atacado a ressurreição é por isso que os ateus tem negado a ressurreição de Cristo é por isso que os céticos eles querem de qualquer maneira provar que Jesus não ressuscitou porque como diz Paulo se Jesus não ressuscitou nós nos tornamos como qualquer outra religião como budismo islamismo hinduísmo e qualquer outro tipo de ismos que existe na face da terra mas nós não nos assemelhamos a ele porque nós temos um Deus vivo que não está enterrado em um túmulo mas está à direita de Deus todo poderoso e virá julgar vivos e mortos a primeira verdade que a igreja não pode esquecer é que ela tem que estar fundamentada em Cristo não em filosofias humanas não em sistemas criados pelo homem mas nos ensinamentos na doutrina na ressurreição e na morte de nosso Senhor Jesus Cristo uma outra verdade Jesus diz para os apóstolos sobre esta pedra edificarei a minha igreja a igreja está não apenas fundamentada ela não tem apenas Cristo como o seu fundamento maior ela está também edificada em Cristo irmão qual que é a diferença de estar fundamentada e edificada em Cristo parecem ser iguais mas não é quando algo está fundamentado ela está sobre um alicerce como a igreja está em Cristo agora não é só isso a igreja não está apenas fundamentada em uma rocha sólida ela está sendo edificada e o que que é uma edificação se você for no dicionário você vai perceber que edificação significa levantar é a ideia da construção civil de levantar um edifício a partir do solo segundo um plano estabelecido e por meio de superposições e combinações de materiais apropriados ou seja é a construção edificação é a construção a igreja não está apenas fundamentada na rocha ela está sendo construída a partir desta rocha glórias a Deus aleluias mesmo agora a pergunta é como que Cristo edifica a igreja como que Cristo ele constrói a sua igreja quais são os materiais quais são os elementos que ele usa para construir e edificar a sua igreja primeiro Jesus edifica a sua igreja Jesus constrói a sua igreja através da palavra é a palavra irmãos que regenera é a palavra que nos santifica é a palavra que nos ilumina é a palavra que nos guia é a palavra que nos corrige é a palavra que exorta e é a palavra que consola é a palavra de Deus que está sendo liberada a nós que nos ajuda a cada dia ser edificados em Cristo cada vez que um pastor vem aqui e prega a palavra de Deus ele está edificando a igreja é por isso que a palavra de Deus tem que ter primazia na vida não só do crente mas na vida da igreja no culto a Deus a palavra tem que ter primazia há muitas igrejas que não estão dando mais primazia irmãos primazia a palavra de Deus eu estava recentemente com um amigo e ele diz que visitou uma igreja e essa igreja teve um culto de duas horas uma hora e quarenta e cinco minutos foi só música só canto só cantor só pessoas louvando aí chegou no final faltando 15 minutos chamou o pregador para pregar eu pergunto uma igreja dessa dá primazia a palavra? não dá hoje as pessoas estão em busca de emoções as pessoas estão em busca em busca de sentimentos elas vêm para o culto para se sentir bem elas vêm para o culto para se alegrar elas vêm para o culto para sentir arrepios elas vêm para o culto para servir como um escape do seu dia a dia Jesus ele pode interferir nas suas emoções porque o verdadeiro cristão quando ele sente a presença de Deus ele chora sabe porquê? porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e quando o Espírito Santo ele vem no seu espírito aquele poder é tão grande que irradia para a sua alma e atinge o seu corpo e aí nós sentimos a presença de Deus nós choramos nos alegramos isso é muito bom agora o cristão não pode se basear apenas nisso e falar que isso é a edificação para a sua vida não, você não está sendo edificado através apenas de sentimentos você é edificado através da pregação da palavra cada vez que a palavra te corrige te exorta te guia te consola e você muda a sua atitude de acordo com a palavra você está sendo edificado e edificada em Cristo Jesus por isso que a palavra irmãos tem que ter primazia na sua vida na minha vida e sobretudo na vida da igreja eu estava lendo estava conversando com o pastor Nathanael aqui antes de nós virmos para cá um estudo uma pesquisa científica em 2017 nos Estados Unidos é a primeira pesquisa desse gênero eles pesquisaram mais de 6 mil pessoas a respeito da sua vida de leitura da Bíblia e eles descobriram uma coisa inusitada as pessoas os crentes que liam a Bíblia uma vez por semana não tinha quase mudança de vida duas vezes por semana não mudava quase nada três vezes alguma coisinha eles começaram a perceber que depois da quarta vez quatro vezes ela lendo a Bíblia durante a semana seja no culto seja num devocional enfim ela lendo versículos da Bíblia ou a Bíblia durante quatro vezes durante a semana as coisas começavam a mudar na vida dela cinco e seis vezes já davam uma transformação maravilhosa segundo essa pesquisa muitas pessoas deixavam os vícios enfrentavam melhor as tentações por quê? por causa do poder da palavra por causa da primazia que você dá a palavra qual primazia que nós estamos dando a palavra de Deus irmãos? será que nós estamos usando mais isso aqui do que a Bíblia Sagrada? quantas horas nós passamos nisso aqui? e quantas horas nós passamos com a palavra de Deus? você quer vencer as tentações? você quer ter uma direção de Deus? leia a Bíblia Sagrada é Deus falando com você quando você dobra o joelho é você falando com Deus mas quando você abre a Bíblia é Deus falando com você é a melhor revelação que Deus deu para o ser humano até hoje como que você diz que Deus não fala com você? quantas vezes você está lendo a Bíblia? quantas vezes você está dando primazia a palavra de Deus? como que você diz que Deus não fala mais com você? vamos rever alguns conceitos irmãos a palavra de Deus nos edifica mas há uma outra maneira de Jesus edificar a sua igreja através do Espírito Santo é o Espírito Santo que unge os crentes é o Espírito Santo que revela é aquele poder que dá poder a todos nós para evangelizar para consolar para aconselhar é o Espírito Santo que une a igreja a Cristo tanto através do batismo quanto através dos dons espirituais ela que edifica o corpo de Cristo ela é ele que aviva a sua igreja e é ele que leva a igreja a verdadeira adoração é por isso que os meninos que tocam aqui esse é um ministério sagrado sagrado é por isso que todos que cantam e tocam aqui não só que cantam mas também que tocam musicistas e cantores eles precisam ser cheios do Espírito Santo porque é através deles aqui que ele vai levar a igreja a verdadeira adoração a Deus através do Espírito Santo do Senhor é o Espírito Santo de Deus que edifica também a nossa vida ele pega aquela porção da palavra que as vezes quando a gente olha aparece uma letra morta e ele cria vida naquilo de modo que aquilo atinha o seu coração como se fosse uma bomba e de repente você fala poxa vida já sei é isso que Deus está falando comigo é isso que eu tenho que fazer é assim que eu tenho que agir é assim que eu vou vencer nessa hora sabe quem está agindo para edificar você o Espírito Santo de Deus ele está pegando a letra aqui que está na Bíblia e transformando ela de letra em coisa viva no seu coração é o Espírito Santo que nos edifica Jesus edifica a igreja através do seu Espírito a igreja também edificada através do amor Paulo escrevendo aos Efésios diz antes seguindo a verdade em amor cresçamos em tudo naquele que é a cabeça que é Cristo dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce e edifica-se a si mesmo em amor amor Jesus falou olha vocês serão conhecidos porque vocês levam Bíblias vocês serão conhecidos porque vocês vestem de certa maneira como crentes vocês serão conhecidos porque vocês cantam dão dízimo não ele disse vocês serão conhecidos porque vocês amam uns aos outros é assim que vocês serão conhecidos como meus discípulos porque vocês amam uns aos outros nós somos conhecidos como discípulos de Cristo pelo amor e o amor ele edifica a igreja é uma igreja que anda com sérios problemas de saúde espiritual aquele que não ama seu irmão não ama a Deus diz o apóstolo João o amor ele edifica a gente porque ele nos une o amor ele cura o amor ele perdoa as feridas o amor torna o crente leal não só ao Senhor mas leal uns aos outros quantas vezes você tem orado pelo seu irmão do lado quantas vezes você tem orado por aquela pessoa que está dando trabalho na igreja porque é mais fácil a gente edificar é mais fácil a gente julgar é mais fácil a gente botar para fora é mais difícil mas quando você anda sabe o que acontece é Jesus que começa a edificar a igreja através do amor começa a unir curar as feridas aquelas pessoas que eram indesejáveis começam a ser transformadas eu tenho uma experiência assim como professor de teologia quando eu estava no seminário eu criei o seminário do CACP de teologia de bacharel em teologia no primeiro ano nós tínhamos alguns alunos uma benção e vem uma aluna crente para estudar conosco essa aluna era insuportável era uma moça insuportável nenhum dos alunos nenhum dos irmãos gostava dela e muitos até chegaram para mim e falaram assim ó não dá mais para estudar com essa fulana de tal era muito fácil eu e o pastor João Flávio chegar e falar assim ó não dá é melhor você desistir do curso porque você está atrapalhando a sala você está impedindo o crescimento da sala não era mais fácil fazer isso mas eu tentei ir para um caminho mais difícil de entender de compreender de aconselhar de dar uma nova chance de edificar a vida daquela pessoa e com a graça de Deus ela foi superando os seus defeitos ela foi superando a sua chatice ela foi superando todos aqueles pontos negativos que os alunos tinham colocado nela e no final do ano foi uma benção fizemos uma festa e todos se abraçaram aquela aluna que era indesejável se tornou parte do grupo por quê? porque ela foi edificada através do amor da compreensão é assim que acontece dentro das nossas casas dentro da igreja dentro do nosso local de trabalho é o amor que é o maior poder do mundo é o amor que cura é o amor que une é o amor que restaura não foi assim que Jesus fez conosco? nós éramos insuportáveis diante de Deus na verdade não era nem isso nós éramos inimigos de Deus mas pelo seu grande amor com que ele nos amou ele dispensou o seu filho Jesus Cristo e através desse amor que o Espírito Santo derrama em nosso coração nós podemos agora ser reconciliados com Deus se nós somos assim se Deus fez assim conosco não é para nós fazermos isso com nossos irmãos com nosso próximo você está julgando mais ou amando mais como que você está edificando esta igreja ou na igreja que você congrega você está ajudando a espalhar ou a juntar você está ajudando a criar feridas ou a curar feridas qual é a sua participação nisso? qual é a sua participação na edificação do corpo de Cristo? irmão mas eu faço parte da edificação do corpo de Cristo? sim a Bíblia nos diz que os crentes fazem parte da edificação olha o que que Paulo escreve em 1ª Tessalonicenses 511 por isso exortem-se edifiquem-se uns aos outros como de fato vocês estão fazendo edifiquem-se uns aos outros os crentes edificando uns aos outros é a maneira de Jesus edificar a igreja como um todo a igreja também é edificada pelos pastores os pastores são aqueles que Deus deu os cuidados da igreja é ele que pastoreia ele que prega ele que ensina exorta aconselha dá o exemplo e carrega o peso de toda a igreja nos seus ombros é ele que vai dar conta da igreja perante Deus é através dos pastores que Deus edifica a igreja Efésios capítulo 4 versículo 11 para que o corpo de Cristo seja edificado ele deu o que? pastores a igreja uma terceira marca e a terceira verdade que a igreja não pode esquecer que ela é propriedade de Cristo ele diz minha igreja eu edificarei a minha igreja é propriedade dele por quê? porque ele comprou com seu próprio sangue Atos 20 e 28 cuidem de vocês mesmos de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo colocou como bispos para pastorear a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue Jesus comprou essa igreja portanto ele é dono da igreja agora se nós estamos em Cristo quem é o dono de nós mesmos? sou eu mesmo? é Cristo? é Cristo? Cristo é meu dono não vivo mais eu mas Cristo vive em mim diz o apóstolo Paulo quantos de nós podemos falar isso? quantos de nós podemos falar que nós somos propriedade de Cristo de fato? eu tenho conversado com a minha esposa pastor e nós temos mudado alguns conceitos em casa eu estou construindo a minha casa aos poucos já há 15 anos que estou construindo a minha casa e já está quase acabadinha alguns detalhes quase personalizada pela minha esposa e eu vejo ela falando muito em comprar construir e fazer e aquilo é meu e eu quero trocar aquele sofá não quero mais aquilo isso é natural das mulheres mas eu chamei ela e percebi uma coisa que ela não estava entendendo nós somos mordomos de Cristo em tudo nós somos mordomos a sua casa não é sua você toma conta dela apenas entenda isso o seu carro não é seu você toma conta dele apenas os seus filhos não é propriedade sua você é mordomo deles e Deus deu aos seus cuidados tudo tudo é dele por quê? porque ele comprou ele comprou com o seu próprio sangue se ele comprou a gente com o seu próprio sangue nós não temos nada ele pela sua misericórdia nos dá a sua graça de você ter um teto de você ter um carrinho de você ter um dinheirinho de você ter um emprego mas é tudo dele se você não entender isso você não pode ser chamado de discípulo de Cristo use a sua casa para a glória de Deus use para edificar pessoas use para evangelizar use para aconselhar use o seu carro para dar carona para irmãos que às vezes não conseguem na igreja porque o seu carro não é seu o seu carro é de Cristo a minha igreja é propriedade dele única e exclusiva dele então nós temos que entender essas verdades enquanto a igreja não entender essa verdade nós vamos ficar patinando eu fico vendo histórias de pastores que venderam a igreja com os membros dentro pastor Miranda pastores vendendo igreja com os membros dentro pastores construindo impérios financeiros irmãos a igreja não é nossa a igreja é de Cristo a igreja é de Cristo nós somos de Cristo mas será que nós estamos realmente crendo nesse fundamento propriedade de Cristo a igreja é propriedade dele a igreja não é do pastor Natanael Rinaldi não é do A não é do B a igreja acima de tudo é do Senhor Jesus pastor está aqui porque ele é um mordomo Deus o colocou para tomar conta desta igreja é assim que Pedro fala na sua primeira epístola ele fala dessa maneira olha eu sou apenas um presbítero e eu não quero que ninguém use a igreja como se fosse dele minha igreja a igreja ela é tanto noiva como escrava de Cristo ela é a noiva ela veio foi comprada Deus deu o dote na cruz do calvário e comprou a sua noiva ele foi embora segundo o casamento judaico depois que o esposo dava o noivo dava o dote para o pai da noiva ele ia para a sua casa para preparar o casamento e depois de um tempo ele voltava para levar a sua noiva para o casamento e para as bodas Jesus ele fez a primeira parte ele veio pagou o preço comprou a sua noiva deu o dote foi e qualquer momento ele vai voltar a qualquer momento ele vai voltar para levar a sua noiva porque ele comprou e é exclusivamente dele de modo que nós temos que perguntar senhor isso é da sua vontade muitas vezes nós estamos colocando a nossa vontade na frente da vontade de Deus porque nós acreditamos que certas coisas são de propriedades nossa e não é é de Cristo a quarta verdade já estou terminando a quarta verdade essa igreja ela é o agente de Cristo contra o mal e as portas do inferno não prevalecerão contra ela no grego pulai hadou do inferno do Hades essa expressão que está no grego do Hades as portas do Hades não prevalecerão contra essa igreja lembra que Cristo falou sobre esta pedra ele ficaria em minha igreja quando ele estava olhando para o Monte Hermon uma rocha inabalável onde tinha três tempos pagãos e lembra que eu falei para você que ao lado de um dos templos de Pan do Deus Pan existia uma caverna que tinha uma fenda onde eles denominavam de porta do inferno olha o que Jesus fala agora as portas do inferno pode até prevalecer contra os tempos pagãos mas contra a minha igreja não as portas do inferno não prevalecerão o que é a porta irmão? é a parte mais importante de uma cidade uma cidade você vislumbrava se ela era poderosa ou não através dos seus portões então Jesus está falando que o inferno o Hades o que é o Hades? é o local onde aprisionava a alma das pessoas que morriam era um lugar de prisão então Jesus está falando olha os portões do Hades eles não vão resistir a ideia aqui não é que as portas as portas do inferno não vão prevalecer contra nós tipo assim as portas estão atacando o inferno está atacando a gente e a gente está tentando se defender não é o contrário é a igreja que está atacando a porta do inferno aqui a ideia que Cristo disse é que a igreja ela vai atacar vai atacar e as portas do inferno não vão conseguir resistir uma hora ou outra elas vão cair por terra e como que isso aconteceu? através da morte e ressurreição de Cristo quando ele morreu ele pegou a chave daquele que tinha a chave do inferno e ele vai e arromba aquilo lá pega aquelas pessoas e leva para o paraíso Paulo fala que levou o cativo o cativeiro é isso aqui as portas do inferno não podem prevalecer sabe por quê? porque Jesus já venceu as portas do inferno se ele já venceu a igreja também vencerá as portas do inferno como que a igreja ela ataca as portas do inferno e consegue vencer? lembra que inferno é a palavra Hades é o lugar dos mortos aonde iam os mortos é onde as pessoas ficavam aprisionadas aprisionadas hoje em dia você vê aí é como se fosse aquele seriado The Walking Dead só morto andando na rua só pessoas mortas e espirituais andando na rua essas pessoas mortas e espirituais elas estão trancafiadas no pecado no sistema mundano nas vãs filosofias e nas heresias elas precisam de libertação elas precisam que a igreja vai e arranque ela nesses portões do inferno e traga para o reino de Deus então Jesus está falando que é dessa maneira que o inferno não vai prevalecer então cada vez que a Iepaz funda uma igreja ou qualquer denominação funda uma igreja em um bairro é cumprindo essa palavra a igreja está avançando o reino do céu está avançando e o reino das trevas está recuando então a igreja está saqueando o inferno dessa maneira está libertando as pessoas dessas prisões está pegando mortos e dando vida a esses mortos porque eles aceitam Jesus e tornam-se filhos de Deus e ganham uma vida eterna cada vez mais que a igreja prega o evangelho cada vez mais que a igreja está fundamentada em Cristo cada vez mais que a igreja obedece a voz do Espírito Santo cada vez que a igreja avança ora e liberta as pessoas ela está invadindo os portões do inferno a igreja é o agente de Cristo contra o mal porque as portas do inferno nunca irá prevalecer contra a igreja quais são as portas do inferno que essa igreja está lutando aqui em Santos quais são as portas do inferno que está tentando barrar o crescimento dessa igreja tentando barrar a pregação do evangelho tentando barrar a libertação das pessoas quais são as portas do inferno que vocês estão tendo que lutar aqui em Santos na minha cidade eu sei quais são as portas do inferno que eu tenho lá para lutar e que a nossa igreja tem cada igreja em cada localidade cada igreja local sabe muito bem que ela tem uma porta de inferno para ela derrubar mas a boa notícia é que Jesus já foi na frente ele já entrou arrombou aquilo lá ele resgatou aquelas almas que estavam no ar e levou para o paraíso e agora a igreja ela tem que seguir o seu mestre é como se fosse um exército um exército onde você tem que usar as armas espirituais para fazer a guerra espiritual e as portas do inferno a promessa de Jesus ela não vai prevalecer essa é a promessa de Jesus quatro verdades espirituais primeiro a igreja está fundamentada em Cristo segundo ela está edificada em Cristo terceiro ela é propriedade de Cristo e quarto ela é o instrumento de Cristo contra o inferno nessa terra pecaminosa irmãos essas são as quartas verdades que uma igreja local nunca pode esquecer a boa nova é que eu e você somos igreja eu e você somos igreja o que Jesus faz na igreja local enquanto comunidade ele faz individualmente em cada um de nós também tudo que nós falamos aqui serve tanto para a igreja enquanto comunidade como cada um de nós individualmente amém que uma igreja local não tem um de nós para a igreja local não tem um de nós Obrigado.